A repertório do rei é pra machucar meu amigo Eu te prometo não prometer nada Também prometo não te cobra nada A minha vida ainda vai ser minha E as suas coisas continuam suas E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil, todo mundo fala Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil, todo mundo fala Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se não quer assumir nós dois Avisa logo pra eu vazar Sempre me joga pra depois Eu não nasci pra esperar Ou eu viro oficial ou eu vou vir a ex Pensa direitinho se largar não tem refei Se quiser ajuda pra assumir nós dois de vez Vem deixar meu corpo do jeitinho que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pecozinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Uma leva, uma semana pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pecozinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Se não quer assumir nós dois Avisa logo pra eu vazar Sempre me joga pra depois Eu não nasci pra esperar Ou eu viro oficial ou eu vou vir a ex Pensa direitinho se largar não tem refei Se quiser ajuda pra assumir nós dois de vez Vem deixar meu corpo do jeitinho que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pecozinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Eu vou beijar seu corpo todo, do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana pra subir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho A marquinha do carinho Rizom Divulgações, o Moral de Andaraí Bahia Olha que 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Polito de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Chorei Oh minha morena Se você é a sua era equilante Chorei 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 Olha que cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Polito de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Oh vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Vem! Repertório do velho Jama meu amigo Rison Divulgações O Moral de Andaraí, Bahia Só Deus sabe o que meu olho vai chorar Pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar da barra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar Com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção Te ter amado muito Por seu amor de menos Mas coração é cego Quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É fora Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando É fora Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a tope aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Sucesso Cleiton e Romário E Luan Santana Tá no repertório do Berinho Bora! De ter amado muito O seu amor de menos Mas coração é cego Quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é fora Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a tope aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Que som divulgações O moral de Andaraí Bahia Ai meu amor Ai meu amor Te amo chega a dar uma dor Te amo chega a dar uma dor Pedi pra Deus Que Ele me mandasse alguém Tão lindo igual a ti Tão lindo foi o nosso encontro E eu não esqueci Quando o seu olhar cruzou com o meu Confesso que tremi Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Ai meu amor Ai meu amor Te amo chega a dar uma dor Te amo chega a dar uma dor Ai meu amor Ai meu amor Te amo chega a dar uma dor Ai meu amor Te amo chega a dar uma dor Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Ai meu amor Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o amor Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Ai meu amor Ai meu amor Te amo chega a dar uma dor Te amo chega a dar uma dor Você tem o dom de me fazer feliz 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 Até parou de conversar Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe sua volta por cima Indo água abaixo assistindo a minha Eu vi de longe Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo É pouco pra falar dor Porque quando você me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte O cão que late não morde O cão que late não morde Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dada contra alguém Jogando na sua cara que te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe sua volta por cima Indo água abaixo assistindo a minha Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo É pouco pra falar dor Porque quando você me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria Na mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Nem lembro Nem lembro mais Do dia em que você se foi Mas foi alguma coisa Em doze de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci Eu nem lembro Que você existiu Eu nem lembro Cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro Que seu endereço É em frente ao colégio Na rua 18 Eu nem lembro Que gosta de ouvir Henrique Juliano Toda vez que bebe Esqueci Que o seu telefone É 9-9-6-5-0-8-7 Eu nem lembro Mas de vez em sempre Acontece Vai! Sesto Henrique Freitas A melhor internet do país É Minas Telecom Rizom divulgações O Moral de Andaraí Bahia Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Nem lembro mais Do dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci Eu nem lembro Que você existiu Eu nem lembro A cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro Que seu endereço É em frente ao colégio Na rua 18 Eu nem lembro O que gosta de ouvir Henrique Juliano Toda vez que bebe Esqueci Que o seu telefone É 9-9-6-5-0-8-7 Eu nem lembro Mas de vez em sempre Acontece Vem E som divulgações O Moral de Andaraí Bahia E quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo Só tivesse eu Quando eu resolver Inverter os papéis Tu vai se arrepender Da cabeça aos pés Quando ver que me perdeu Tu vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando ver que me perdeu Tu vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Arroja! E som divulgações O Moral de Andaraí Bahia Parfeixão Pedro Alê Tem que respeitar! Quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer Quando eu fizer por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo Só tivesse eu Quando eu resolver Inverter os papéis Não vai se arrepender Não vai se arrepender Da cabeça aos pés Quando ver que me perdeu Não vai querer voltar atrás O que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás O que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás E cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E som divulgações O Moral de Andaraí Bahia Música Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Tenho o mel O que acalma o meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel que acalma O meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo E eu me sinto mal E eu me sinto mal Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri De te abraçar, de te amar Que saiba o jeito Que saiba o jeito De te abraçar, de te beijar Que saiba o jeito